Fala meus amigos, Tales aqui da Carroceria Unicista, aqui com o meu amigo e pintor Marquinhos. Estamos aqui finalizando já a carroceria do cabelo do Batateiro, vou mostrar para vocês aqui um pouco como está ficando. Essa carroceria aqui galera, está sendo pintada com tinta perú, lembrando que todas as carrocerias aqui da carroceria são pintadas com tinta perú. O profissional é altamente qualificado, o Marquinhos por exemplo, está pintando essa carroceria e trabalha aqui há quase 20 anos. Então mostra um pouco aqui do detalhe. Mais um detalhe, todas as carrocerias aqui são pintadas dentro da cabine de pintura, então a escultura toda feita para o serviço sair de primeira qualidade. Está aqui as tampas, a gente faz a parte de emborrachamento, depois do emborrachamento a gente pega de massa, depois a gente lixa, depois passa o fundo de antigo e depois ele ativa. Então passando um pouco para vocês conferirem, dia 8 da manhã, sábado, o cabelo do Batateiro vai estar vindo aqui buscando a carroceria dele. Beleza galera? Então é isso aí, carroceria Messias é a melhor do Brasil. Só uma tomada aí nos detalhes para eles aí. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado. Essa semana a rede de contenção vai baixar, é semana do louco, é semana para quem tem mesmo, para quem precisa. Rede de contenção estava 239, vai estar 169, mas isso só é essa semana. Segunda-feira não tem mais, tá bom? Lona, a 12 por 8 estava 3,100, vou fazer 2,829, só na vista ou transferência, cartão de débito ou crédito ter uma taxinha. O que mais? 11 por 7, lona para carregar batata. Vai estar 2,500, só essa semana. E tem mais o chão. Vai começar o terceiro turno, o SEAS é só pra macanudo, macanudo. Vai começar o terceiro turno, o SEAS é só pra macanudo, macanudo. Estourado, amigão! Bota pra acelerar! Não deixa atrasar esse horário não, hein? Bora! Bora, bora acelerar! O Rafael é um pouco, conheceu o Paraná. Daí, Guzada, temos aqui com... Vem aqui, ó, Rafael. Opa. Rafael lá do... Da onde está, meu Rafael? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, boa, lindo e belo. Ribeirão Preto. Eu não estou conseguindo ligar a luz, o telefone, hein, Guzada. Rafael, puxa a agamaça aí, né, Rafael? Isso. Ribeirão pra onde mandar, né, Rafael? Região, hein, Rafael. Região aí, no interior de São Paulo, hein? Bora. Deus abençoe, Rafael, Guzada. Vamos mostrar o azulão dele, hein? O que é o calibre aí, Rafael? Deixa eu virar, deixa eu botar aqui, se o Guzada consegue ver. Aqui é o calibre do bichão, hein? 3-3. 3-3, bonito o bichão. Olha, olha a lata dele, olha a cor aí, Guzada. Que droga, não tá? Tá dando pra pegar, mas não pega bem, bão mesmo, por causa... Não sei ligar a luz, troca. É, é. Aí, ó, Zato, tudo finalzinho sem cama. Bonito, hein, ó, Rafael? Tomado, hein? Bonito o bichão aí, ó, 3-3. Não, dá valor. Tá bom, Zato? Abraço pra todo mundo de Ribeirão Preto e pra toda tua família, hein, viu? Bom, Rafael, prazer é todo meu aí. Falou, Guzada? Boa noite, abraço aí, Guzada. Então, temos aqui, hoje é... Sexta-feira de noite, descarreguei em São Paulo, pra vocês viram ali, né? E temos aqui no... Temos aqui no Duarte. Vou mostrar pra vocês, ó. Botemos as rodinhas de alumínio. Ó, tem as rodinhas de alumínio no bichão. O Bérdão botou lá em Curitiba. Tinha mandado, ó, dar um grauzinho nelas. Então, Guzada, essas rodas aí, ó, igual as do Besourinho. Eu não ganhei, entendeu? Eu não ganhei, hein? Vocês sabem que eu não mando recado, só falo a verdade pra vocês. E se eu tivesse ganhado, eu divulgava, mas no final... Essas duas de alumínio aqui, da frente, como vocês sabem que eu sou homem, o Duarte falou, não, cabelo, não precisa falar nada. Não, não, eu gosto de falar, então. Eu gosto de falar. E eu falo a verdade e não tô nem aí. E essas duas rodas de speedline aí da frente, eu ganhei do Duarte. Vou mostrar pra vocês. Olha aí os gurizão. Estão tudo aí, deixa eu fazer aqui. Aqui é o Sombra. Vem aqui, Sombra. Aqui é o Sombra. Aqui, ó. Aqui, Sombra. Esse aqui é o Sombra. Trabalha aqui, gurizão. Funcionário do Duarte, hein? Dos funcionários. Esse aqui é o Duarte. Duarte aí, gente boa. Duarte aqui de São João da Boa Vista, hein? Cababão. Cababão trabalhador aí. O povo fala muito também dele. Coisa é... Eu sempre falo. Eu sempre falo pra vocês, que nem eu sou. Amigo, muitos julgam o ser humano por causa, ó. Digamos. Ele tem nas bochechas também, tatuagem, coisa. Muitos julgam. Que nem eu vou fazer isso. Olha, ele é o meu amigão. E eu não gosto. Ele sabe disso, né, Duarte? E, né? Entendeu? Eu não julgo ninguém, gente. Não pode julgar um ser humano por causa de uma tatuagem. Por causa de que bota aqueles furos, as orelhonas grandes, assim. Cada um, cada um. Cada um tem um estilo. Cada um tem um gosto. É assim, não é verdade? Então, é assim. Olha aqui o Bernoso. Bernoso. Também. É. Nós vamos pintar o chassi, então, agora, né, Duarte? Vamos pintar o chassi em preto fosso, né, Duarte? Que amanhã, é. Vamos hoje de noite ajeitar e aberturando. Que amanhã daí nós vamos botar a calceria lá nos calcerias Messias. Em Poços de Calda. Daí eu vou mostrar a calceria pra vocês, mano. Tudo nos outros vídeos, pra quem quiser. Nós vamos falando da calceria. Agora, deixa eu falar agora. Deixa eu virar aqui o telefone pra vocês. Nós vamos daí, ó, pintar o chassi aí. Preto fosco, né? Esse chassi ali, ele é semi-brilho. Gosto, cores e amores não se discutem, né? Eu gosto. Eu gosto. Preto fosco, originalzinho, né? Vamos pintar tudo pretinho, fosco, originalzinho. As rodinhas, que nem eu falei pra vocês, né? Essas quatro cor aqui, eu não ganhei. Eu comprei, cabem dizendo na senhorinha. Eu já tinha, ó, vou ter que falar agora pra vocês aqui também. As duas pedilangas aí do Duarte, do Tatuadão, que vocês sabem. Aí, ó, o bicudão não vai usar. Um negócio assim pra vocês, Zé. Essas rodinhas vem de tempo. Já tinha guardado. Que quando eu tinha o Titanic, vocês já sabem que meu sonho era ter um truquezinho, né? Eu tinha o Titanic pago. O troço tava indo se alinhando um pouco. E eu sei dizer que o cara tomba, vira uma bola de neve. Aquele caminhão, vocês sabem, que eu vou mostrar pra vocês. A pressão é quase sete mil reais. Vou mostrar tudo pra vocês, como que eu comprei. Vou mostrar as coisinhas pra vocês, como que é. Entendeu? Vou mostrar como que eu comprei esse caminhão aqui, ó. Então, já adianto que foi do dinheiro do cavalinho, isso aí, pra vocês. Mas eu vou dizer pra tudo pra vocês como foi. Então, essas rodas eu já tinha, que eu tinha o sonho de ter um truquezinho. Como vocês sabem, eu falei, tinha o sonho de ter um truquezinho, fechão de mola grande. E deu uma parecida, abençoe, que veio abençoando. Que daí eu comprei uma do Marcos lá, de leme, tudo. Cava muita gente boa, né, Duarte? Cava nota 10 dele, né? É um paizão, o Marcos. Ninguém faz o que ele tá falando. Ter o irmão dele, o Vaguinho, é louco. Entendeu? O Vaguinho, né? Duarte, são tudo gente boa. Nossa, só tem de agradecer mesmo. Humilde. É humilde, é os caras que tem pra ser humilde, de jeito que são, né, Duarte? Entendeu? E... Parece. Cê tá doido. Então, essas rodinhas já tinha, entendeu? Eu gosto só de esclarecer, porque eu escutei uns negocinhos, os caras falaram, ah, que ele ganha. Não, eu não ganhei nada, não. Aquelas quatro rodas lá, ó. Aquelas quatro rodas de alumínio, já vou adiantar pra vocês agora. Peguei teu cheque ou não peguei, Duarte? Pegou. Peguei o cheque do Duarte, quatro folhas de cheque, pra botar aquelas quatro rodas de alumínio lá. Não ganhei não, patrão. Tem todos os depósitos da Isabela pra ter conto. É, entendeu? Pra você escutar. Então, não é verdade. Peguei os quatro cheques dele, pra quando eu comprei esse bizoninho, é a mesma coisa pra eu levantar, não. Eu não ganhei nada de ninguém, não, pra levantar, não. Eu paguei lá pra Adriano, lá. Então, Luizana, e vocês sabem que eu trabalho de noite, mas não preciso. Assim, ó, Luizana, ó. Então, daí, essas quatro rodinhas eu já tinha. Dei da África do Titanic, eu falei, né, sou bom gente, não vou campando, que a gente tinha um sonho de ter o truquezinho. Deus nascear, Percida, abençoe. Se for o Titanic, né, mas tem o bizorinho, mas daí, inteiro, quase inteiro financiado, que eu vou contar pra vocês, mas Deus sabe o que faz. Vamos trabalhando aí, que preguiça de trabalhar, não tem, né, Duarte? E vamos correndo atrás, né? E é desse jeito aí. Nós vamos, nós vamos indo mostrando pra vocês, daí nós vamos pintar o chassi agora aí, tá bom, Luizana? Temos aqui no lindo e belo São João da Boa Vista, terra boa aqui no São João da Boa Vista. Fala, Luizana. Até amanhã, Luizana, ó. Até amanhã, ó. Daí eu tô, ó, tô dando um grau na... Deixa eu virar aqui pra vocês, hein. Ah, não tá. Seis, mano. Deixa eu ver. Tá. Eu passei uma pretita no... Eu passo esse pretito aqui, ó, Luizana. Passando a tampa. Primeiro, duas mãos, deixa secada, e depois eu passo o brilha fácil. Brilha fácil, aquele brilha fácil lá. Passei a mania tudo ali, ó. Daí, daqui a pouco vamos pintar o chassi. Daí, passei no tanque. Daí, o tanquezinho fica e não, não, pega a punheira depois que seca. Depois só vai mantendo o brilha fácil, cruzado. Só vai mantendo o brilha fácil que não pega a poeira. Deixa eu ver se é um pretinhozão aí, já nos... Nos pneus, Lu. Da pecudinha. Aí, ó. Daí, daqui a pouco vamos começar a pintar o chassi agora, Luizana. Aí, Marquinhos, meu querido. Ali, ó, Dudu. Berna tá lá fumando cigarrinho. Malsombra aqui. Aí, ó. Tô passando um pretito no tanque. Já deixamos, passemos já no... Pretinho nos pneus aí, ó. Daí, vamos começar a pintar o chassi agora, hein, Marquinhos. Ficando no grau, a bicudona. Limpando a sinaleira. Bagajinho andando grau, mas... Ô, Luizana, aí, ó. Temos começando a pintar aí, ó. Que tem de preto foço. Filma aí do chassi. Tô com isso, né? Ô, Luizana, que tem de preto foço aí. Temos fazendo preto foço. E daí eu vou... É que nem eu tô falando, né, Guzada? E não me leva mal. Cada um tem um jeito, né? Se ajeitar um caminhão... Gosto, cores e amores não se discutem. Cada um tem um jeito, coisa. Que nem eu falei. Eu gosto de chassiinho original preto foço. Aqui ainda tá. Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Eu? Cada um que daí não vai ter um gosto, né? E daí eu não... Eu, eu, particularmente, eu não gosto do... Sapo-chinelo. Eu não gosto, digamos. Daí eu vou... Não, vamos tirar o sapo-chinelo. Vamos mostrar pra vocês aí. Eu não gosto, sabe? Cada um, cada um. Daí, Luizana, agora eu vou mostrar pra vocês... Micro-pinturas em ação. E, ó. Vamos começar agora aqui. Vou fazer essa parte de trás aqui. Primeiro, sempre tem que testar pra ver se tá saindo bem com o vento. Ó. Aí, ó. Regular o ar. Aqui, né? É, vai. Vou abrir bem o ar pra ela... Daqui a pouco vai sair tido. Espera um pouquinho. Vou abrir mais o ar. É, não. Ela tá se pipando, mas daqui a pouco sai. Será que não é muito ar, não? Calma. Vou primeiro testar aqui pra não ficar tão... Queria. Agora alinhou, deixa ela aí, ó. Aqui, ó. Ó, nós não... Tem, entendeu? Ó. Não, tá ficando bem, mano, né? A realidade é essa, não é fácil falar bem a verdade, né? Dá pra vocês ver que nós alinhemos tudo, né? Eu tô brincando, não alinhemos nada. Já está passando o pano, entendeu? Mas tá bom, porque daí o acordo é tudo, né, Guzado? Tudo é caro pro cara fazer e coisa. Não é fácil pra gente fazer, né? Então, vocês sabem muito bem que tem isso. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco vai mostrar pra vocês como vai ficar aí, tá bom, Guzado? Terminamos aí, Guzado. Entendeu? Chacizão. Tiremos o estrivo. Tiremos o estrivão aí. A bicuninha. Tiremos o estrivo. 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 Obrigado.